Que a Biblioteca Benedito Leite é um cartão postal do nosso estado, você já sabe. Mas você sabia que ela é a segunda biblioteca mais antiga do país? 1. Aberta em 1831, possui mais de 140 mil volumes, incluindo obras raras, manuscritos e a mais completa coleção de jornais maranhenses. 2. É pioneira em digitalização. Seu acervo digital conta com mais de 3.500 obras disponíveis para ler gratuitamente sem sair de casa. 3. Ela conta com salas de leitura, biblioteca em braile, salões de referência, acervo geral e de materiais especiais, um auditório com uma das vistas mais bonitas de São Luís e muito mais. Conheça a Biblioteca Benedito Leite e encante-se. Aberta de segunda a sexta, das 8h30 às 19h. 9 de abril, Dia Nacional da Biblioteca.